Hoje eu vou trazer 7 sugestões de tênis lançados em 2017, que vale a pena comprar em 2018, com bom desconto, é lógico. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou trazer 7 sugestões de tênis que foram lançados em 2017, do ano passado, e vale a pena você comprar em 2018 com desconto. Esses tênis aqui eu escolhi baseado no valor de preço que vocês sempre comentam, que é o preço justo para pagar um tênis com uma boa qualidade. Então os preços vão variar entre 300 e 400 reais, esse é um bom valor que a maioria das pessoas considera para pagar por um tênis. Nesses 7 modelos aqui eu separei 3 modelos intermediários e 4 modelos performance, sendo que a maioria deles aqui é coringa. Então os modelos intermediários são aqueles para você usar nos seus treinos diários, dá para você fazer tanto o seu treino de ritmo, quanto um treino mais longo, correr uma prova aí de 10 quilômetros, meia maratona até uma maratona. São modelos um pouco mais leves do que os tênis da categoria amortecimento, só que isso não significa que eles não tenham amortecimento. O amortecimento deles é um pouquinho menor, mas o peso também vai ser reduzido, né? Ele vai ficar na casa aí dos 290 a 315 gramas. Então esses daqui são boas opções para você aí que está querendo um tênis bastante versátil. E eu separei aqui esses 4 modelos performance porque muita gente fala assim, Edu, eu quero tênis leve. 4 modelos performance aqui, sendo que eu considero eles tênis coringa. Tênis coringa por quê, Edu? Porque eles são modelos performance, só que eles também têm um pouco de amortecimento. Então vão ser tênis com menos de 250 gramas, que você vai poder usar aí também nos seus treinos de ritmo, nas suas provas, meia maratona. Se você se adaptar bem a esses tênis, você vai poder correr a maratona. Então, tênis de performance coringa. Eu não vou falar muito os detalhes de cada modelo porque todos eles eu já fiz um unboxing. Eu vou deixar a lista na descrição desse vídeo. Se você gostar de algum modelo, você pode ir na descrição e assistir o vídeo. Se você já assistiu, assiste de novo para você tirar alguma dúvida. Vou começar falando do Pegasus. Esse daqui é a edição do meu 34. É um tênis bastante confortável. Ele vai ter cápsula de zoom air tanto aqui na parte do antepé quanto no calcanhar. Então se você aterriza com o médio pé ou com o calcanhar, você vai ser beneficiado pelo amortecimento dele. Esse tênis pesa 293 gramas e ele tem 10 milímetros de drop. Todos os tênis que eu vou falar aqui, eles são tamanho 41. O preço dele inicial é de 499 reais, mas hoje você já encontra ele por 399 reais. Então é uma ótima opção aí. Se você quer gastar um pouco menos de 400 reais, eu indico bastante aí o Pegasus 34. Agora, se você está afim de um tênis da Adidas, a minha sugestão é o Supernova. O Supernova aparece lá na nossa lista dos melhores tênis do ano, o melhor intermediário. Então se eu fosse comparar com o Pegasus, esse tênis aqui ele é mais macio. A gente vai ver aqui que o perfil de entressola dele é mais alto. Um tênis um pouquinho mais estruturado nessa região aqui do cabedal. Ele é mais volumoso. Então se você tem o pé um pouquinho mais largo, esse tênis aqui pode ser uma boa opção pra você. O Pegasus é um pouquinho mais estreito. Pé um pouquinho mais largo, a minha sugestão é que você fique com o Supernova. Esse tênis ele pesa 317 gramas e ele também tem 10 milímetros de drop. O preço inicial dele era de 599 reais, mas hoje você já vai encontrar aí na faixa dos 380 a 390 reais. Então deu uma redução muito boa aí no preço dele de praticamente 200 reais. Então vale a pena aí se você está procurando um tênis intermediário, bem versátil da Adidas, a sugestão é o Supernova. Agora se você quer um tênis um pouco mais firme do que esses daqui, esses daqui são um pouco mais macios, quer um tênis com uma batida um pouquinho mais firme, a minha sugestão é você pegar o Mizuno Wave Pro Runner 20. Esse tênis aqui ele está pesando 288 gramas e o drop dele é mais alto, 12 milímetros de drop. A sensação que eu tenho de corrida comparado com esses dois modelos aqui, dá uma sensação de você estar mais rápido. Esse daqui, esses dois modelos eles vão te prender um pouquinho mais, porque eles são mais confortáveis, eles têm a entressola mais macia. Então se você gosta de um tênis um pouco mais firme, vai de Pro Runner. O preço sugerido dele era de 599, ou 549, agora me fugiu da cabeça, mas hoje você já encontra aí por 399. Então um desconto de 150, 200 reais, vale muito a pena aí se você estiver procurando um tênis da Mizuno. Agora vamos começar a falar dos tênis performance. O primeiro modelo que eu queria falar aqui é do Dynaflight 2. Entre os quatro modelos que eu vou falar de performance, esse daqui é o que tem mais amortecimento, a entressola um pouco mais macia. A atualização dele, na minha opinião, com relação à primeira edição, foi muito boa. O tênis está um pouco mais respirável, você não vai sentir a queimação no pé que sentia antes. O cabedal está um pouquinho mais respirável também, você não vai ter os hotspots. É legal se você está fazendo uma transição, se você está vindo num tênis tipo Nimbus, Cúmulos e está querendo passar para os tênis performance, para os tênis mais leve. Então fica aí de olho no Dynaflight. Nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, eu não encontrei esse tênis na promoção, mas ele já chegou a custar 100 reais mais barato do que o preço inicial dele, que é de 499. Então eu já cheguei a ver por 399. Certamente ele vai voltar esse preço de 399, então é um preço excelente para quem está querendo um tênis performance da ASICS, está querendo fazer essa transição entre os modelos intermediário, amortecimento, essa daqui é uma sugestão bem boa. O peso dele é de 259 gramas e ele tem 8 milímetros de drop. Essa é uma dica também muito boa, se você está fazendo uma transição de drop, está querendo passar por um tênis com drop um pouco mais baixo, está vindo um tênis de drop 12, 10, esse tênis aqui é legal porque ele está com drop 8. Passando aqui para o próximo tênis, esse tênis aqui também é um tênis que agrada muita gente, quem corre de New Balance, quer comprar o primeiro New Balance e sempre acaba optando ou pelo usante, pelo 1080, pelo 880, esses modelos são bem legais aí da New Balance para quem quer experimentar a marca. Principalmente se você está querendo ir para a performance, o usante é uma opção bem legal aí para você. Esse tênis já pesa abaixo de 250 gramas, ele está pesando 242 gramas e ele tem 6 milímetros de drop, drop um pouco mais baixo. O preço inicial dele muita gente achava caro, R$ 5,99, mas agora você já consegue encontrar por R$ 419, R$ 420, então preço muito bom para quem não conseguiu comprar o usante no ano passado, agora com desconto aí de quase R$ 180, vale muito a pena também. Mais um tênis da ASICS, esse daqui poderia entrar na nossa lista dos melhores do ano, junto com o Go Run 5, Road Rock, que para mim é um dos melhores tênis performance de 2017. Esse tênis aqui pesa só 240 gramas no tamanho 41, 8 milímetros de drop e o preço dele é muito bom. Ele começou a ser vendido por R$ 449, mas hoje você já encontra por R$ 320, e no feminino chega a encontrar até por R$ 270, então se você está afim de comprar performance com um preço mais baixo, eu acho que esse daqui é a melhor escolha certamente. Se você está na dúvida entre o Road Rock e o DynaFlight, tem um vídeo comparativo no canal, assiste esse vídeo aí que com certeza você vai ter suas dúvidas esclarecidas. Então está aqui mais uma boa opção. Agora o último modelo que eu queria falar, esse daqui ainda está com preço um pouco alto. Em algumas promoções você pode encontrar ele por R$ 499, R$ 599, mas o preço inicial dele era de R$ 699, o Salcone Kimvara 8 vai ser uma opção legal se ele der uma baixadinha de preço, ele chegar aí nos R$ 450, R$ 400, R$ 450 vai ser legal aí se você conseguir comprar o Kimvara 8. Eu deixei esse daqui por último porque ele é o mais leve entre todos esses tênis aqui, ele pesa apenas 231 gramas e também tem o drop mais baixo, apenas 4 milímetros de drop. É muito gostoso correr de Kimvara, né? Porque o tênis é leve, ele tem um pouco de amortecimento, então se você está afim de um tênis aí para, de repente, você bater o seu recorde numa meia maratona, num 10k, opção bem bacana, bem respirável, cabelhão super fininho, Kimvara aí é uma sugestão que você deve ficar de olho aí dos tênis do ano passado de 2017. Então como eu disse, todos os unboxings você vai encontrar aqui no canal, se você quiser um pouco mais de detalhes, eu sugiro que você dê uma procurada nos unboxings, todos os links na descrição desse vídeo aqui. E eu queria ouvir de você, já correu com algum desses modelos? Compartilha aí com a gente, deixa aí o que você achou desses tênis, isso daí também ajuda. Quem está afim de comprar e está na dúvida, é sempre bom ouvir outras opiniões, deixa aí nos comentários, vai ser muito legal. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha, isso dá ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, tem vídeo novo todos os dias e faça parte da nossa comunidade nos fãs de tênis para corrida. Aqui embaixo eu vou deixar duas sugestões de vídeos pra você dar uma olhada. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, valeu, abraço a todos.